Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Após decisão do Supremo Tribunal Federal contra a prisão, após condenação em segunda instância, defesas de réus entram com pedidos de soltura. Um deles é do ex-presidente Lula. Soltura depende de cada juiz de execução penal. Quase 5 mil réus podem voltar a recorrer em liberdade. Milhares de estudantes em todo o país se preparam para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio com questões de matemática e ciências da natureza. Começa hoje o saque de até 500 reais para os nascidos em abril e maio, que têm direito, dinheiro no fundo de garantia. 8 milhões de brasileiros devem receber o benefício. E no estúdio vamos explicar as consequências da decisão do STF para o sistema judiciário e para a Lava Jato, com o jurista Walter Mairovic. Nas notícias internacionais, o presidente chileno sobe o tom e anuncia a lei mais rigorosa contra manifestações e violência. Nova concentração popular por uma Assembleia Constituinte está marcada para hoje à tarde. E ainda os 30 anos da queda do muro de Berlim. JC1 Cultura de Inflamação começa agora. A gente começa por esse assunto que causa tensão aos estudantes. Cerca de 4 milhões deles vão fazer a segunda e última prova do Enem 2019. O teste deste domingo terá questões de matemática e ciências da natureza. O tempo é curto. Por isso, uma dica dos professores é que cada questão seja resolvida em 3 minutos. O que é bem puxado, né? Contas, contas e mais contas. Como aspirante a engenheira mecânica, Tainara tem intimidade com os números. E é isso que a tranquiliza para o segundo dia do Enem. Como o segundo dia é a minha prioridade, né? Por ter mais peso, então eu acho que as minhas expectativas estão bem altas. Como eu gosto bastante, eu estudei bastante isso, eu acho que talvez, provavelmente, eu espero que seja melhor. A prova deste domingo traz 90 questões com conteúdo sobre ciências da natureza, como física, química e biologia e matemática. Lembrando que o exame é corrigido pela TRI, a teoria da resposta ao item, e a teoria da resposta ao item vai cobrar coerência do candidato. O que é coerência? Não é possível acertar as questões difíceis antes de acertar as fáceis. Essas questões fáceis valem mais que as questões difíceis. Então, uma grande dica é, resolva primeiro as questões fáceis, deixe as difíceis para uma segunda leitura. Tenta reservar os 40 minutos finais para passar o gabarito a limpo. Porque, ao passar o gabarito a limpo, já é uma chance de ter uma nova releitura na questão. Caneta preta com tubo transparente, documento original com foto e celular desligado, são regras que devem ser cumpridas à risca no dia da prova. E quem não regou o cérebro com conhecimento ao longo do ano, nem adianta estudar na véspera, porque não vai colher nada. É isso que Eliezer pretende fazer depois de um ano todo de dedicação aos estudos. Sábado eu pretendo estar na praia, relaxando, sentado na areia e olhando o mar. E você já sabe, né? Você pode participar do nosso programa com as suas perguntas e comentários pela hashtag JC1. Você também nos acompanha nas redes sociais. Nosso Instagram é o arrobajornalismotvcultura, o Twitter é o arrobajornal__cultura e a gente também está ao vivo pelo YouTube no canal do Jornalismo TV Cultura. Falar do óleo agora, olha, o arquipélago de Abrolhos foi reaberto à visitação depois de passar por uma operação de limpeza para retirar o óleo que chegou até lá. Uma nova imagem de satélite aponta outras suspeitas para a origem das manchas que atingiram a costa do Nordeste, além do navio Bolbolina. A operação, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira, parecia ter resolvido o mistério sobre a responsabilidade do derramamento de óleo que mancha as praias do litoral nordestino. Mas quase uma semana depois da ação, a suspeita que caía apenas sobre o navio grego Bolbolina se ampliou para outras embarcações. Isso porque uma imagem encontrada pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas mostra uma mancha seguida por duas embarcações. O registro é do dia 24 de julho. Os pesquisadores destacam que o Bolbolina passou pelo local dois dias depois. Eles também rastrearam todo o itinerário do navio grego pelo litoral brasileiro e observaram que o petroleiro manteve velocidade constante e não realizou paradas durante o trajeto. Outra imagem, analisada pelos cientistas alagoanos, mostra que a origem do vazamento pode ter ocorrido abaixo da superfície do mar, resultado de uma perfuração. Com isso, há a hipótese de que um grande vazamento em minas de petróleo pode ter sido responsável pela poluição. Procurada, a Marinha disse que não vai se manifestar sobre as investigações. Moradores de Fernando de Noronha também estão em alerta, mas biólogos reforçam que a localização do arquipélago e o sentido das correntes marítimas devem afastar o óleo da região. As correntes oceânicas, elas oscilam. Se fosse em outra época do ano, talvez no começo do ano, a gente correria mais risco, talvez. Porque as correntes estariam ascendentes e não descendentes em relação à distribuição do óleo. Hoje começam os saques do FGTS para trabalhadores nascidos em abril e maio, com pagamentos que podem ser de até R$ 500,00 por conta ativa ou inativa. Segundo o governo, 8 milhões de brasileiros devem receber o benefício nessa fase e mais de R$ 3 bilhões serão injetados na economia. Hoje e segunda-feira, duas mil agências da Caixa Econômica funcionam com horário estendido. Para saber os detalhes, é só entrar aí no site que aparece na sua tela. Ontem nós mostramos aqui no JC1 o ranking das calçadas no Brasil e trouxemos alguns exemplos de má conservação. Um deles em frente ao prédio do INSS em São Paulo. A administração enviou uma nota em que informa que já contatou a empresa de manutenção para executar o reparo. O Supremo Tribunal Federal decidiu por seis votos a cinco que a prisão a partir da condenação em segunda instância é inconstitucional. A sessão começou com o placar em 4 a 3 a favor da prisão após julgamento em segundo grau. E faltavam os votos de quatro ministros. Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. A primeira da lista foi Carmen Lúcia, que deixou o placar em 5 a 3 a favor do cumprimento imediato da pena. O segundo a votar foi o ministro Gilmar Mendes, que antes de anunciar o voto fez uma citação ao ex-presidente Lula. O caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. E isso acabou não sendo bom para um debate racional. Eu, inclusive, sou chamado nas redes sociais, por esses grupos que estão aí, de um corifeu do petismo. Já fui acusado de muita coisa. Marc Mendes, é bom registrar que a força-tarefa de Curitiba, comandada pelo procurador Deltan Dallagnol, deu parecer e pediu progressão de regime da pena do ex-presidente Lula. Eu posso ser suspeito de tudo, menos de petismo. Também não sou anti-petista. No voto, seguiu o entendimento que proíbe a prisão após condenação pelos colegiados dos tribunais regionais federais e tribunais de justiça estaduais. Acompanho o relator, a quem cumprimento mais uma vez, para julgar procedente o pedido desta DC, determinando que ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória. Com o voto de Gilmar Mendes, o placar ficou em 5 a 4 a favor da manutenção da prisão após condenação em segundo grau. Depois de um intervalo de cerca de 30 minutos, a sessão foi retomada com o voto do ministro Celso de Mello, que durou mais de duas horas. O ministro mais antigo da corte também seguiu o relator e proibiu que o réu seja preso após ser condenado em segunda instância. Nada, absolutamente nada, compensa a ruptura da ordem funcional. Revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito injulgado de sua condenação criminal, tal como expressamente assegurado pela própria Constituição da República. O chamado voto de Minerva, que proibiu a prisão após condenação em segunda instância, foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011. Esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o fim da prisão após segunda instância provocou reações diversas em vários setores da sociedade. Uma das ações declaratórias de constitucionalidade julgadas ontem pelo Supremo foi proposta pela OAB. Em nota, o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, afirmou que ao propor a ação, a OAB cumpriu seu papel legal de defender a Constituição, a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito, e que o direito de defesa e a presunção de inocência de cada cidadã e cidadão saem fortalecidos desse julgamento. A nota termina com uma frase do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, na promulgação da Constituição. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Também em nota, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba disse que a decisão do Supremo deve ser respeitada, mas ela está em dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção. São prioridades do país. A Força-Tarefa da Lava Jato concluiu a nota afirmando que reconhece que a decisão vai impactar os resultados de seu trabalho e vai seguir buscando justiça nos casos em que atua. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Jean-Paulo Poggio Ismânio, avalia que a decisão do Supremo passa um recado de impunidade. O trânsito em julgado se alonga e, a partir daí, nós vamos ter mesmo uma dificuldade muito maior na punição desses crimes, sobretudo desses crimes de corrupção, de colarinho branco, que são os crimes mais diretamente afetados por essa decisão. O jurista Modesto Carvalhosa também criticou a decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal, com o voto do seu presidente, acaba de constitucionalizar o crime no país. Teremos, donavante, a República dos Bandidos dominando inteiramente as instituições do país. O Procurador de Justiça, Roberto Liviano, afirmou que foi perdida uma batalha importante na guerra contra a corrupção. Nos últimos anos, desde o Mensalão, o Lava Jato, a sociedade passou a perceber que poderosos puderam ser alcançados por investigações, processos e punições. E a sensação agora, com processos que podem durar 12, 15, 20 anos, para depois disso começar a ser cumprida a pena, é a sensação do fracasso. O presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Hugo Leonardo, afirma que a Corte deu um passo decisivo para recuperar o sentido da presunção de inocência. Fazer prevalecer que um cidadão só pode ser considerado culpado depois de esgotadas todas as instâncias processuais e transitar do processo. É muito importante que, a partir daqui, o Supremo Tribunal Federal possa trilhar um caminho de garantias, tratando o direito penal como uma defesa do cidadão frente ao poder punitivo estatal. Pelo Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o Supremo fortaleceu a democracia e a Constituição, ameaçadas pelo governo de extrema-direita. Também reconheceu, depois de um ano e sete meses, que Lula ficou preso ilegalmente. A crueldade termina aqui, diz ela. Para o deputado federal do PT, Paulo Teixeira, a decisão do Supremo foi acertada. O Supremo entendeu bem que esse dispositivo do Corte de Processo Penal é constitucional e atende à Constituição brasileira. O contrário era nós agirmos num estado de inconscionalidade, o que fere de morte o Estado Democrático de Direito. Em relação à proibição da prisão após a segunda instância, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou no Twitter que o Congresso pode mudar isso. Enquanto não, cada caso concreto dependerá dos juízes que condenaram e não do STF. Mãos lavadas, a questão continua. E no governo federal ainda há poucas manifestações. O vice-presidente Hamilton Mourão questionou, diante da decisão do STF, onde está o Estado Democrático no Brasil. Outro a se manifestar foi o ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro. Em nota, ele declarou que a decisão do Supremo Tribunal deve ser respeitada e que o Congresso pode alterar a Constituição ou a lei para permitir novamente a execução em segunda instância. E sobre isso, inclusive, a Câmara e o Senado já tem parlamentares se articulando para analisar as propostas de emendas à Constituição que permitam a prisão após a condenação em segunda instância, com agendamento, inclusive, na Câmara e no Senado para discussões já na segunda-feira. E a decisão do Supremo pode beneficiar cerca de 5 mil presos, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Se esse número é o número de mandados de prisão em segundo grau expedidos pelos tribunais regionais e tribunais de justiça do país. O levantamento, feito pelo CNJ, aponta 4.895 mandados de prisão em segunda instância. Mas o dado não é preciso porque as informações repassadas pelos tribunais nem sempre são atualizadas rapidamente. A decisão de ontem, do STF, não terá efeito automático sobre essas prisões. Caberá a cada juiz analisar, caso a caso, a situação processual dos presos que poderão ser beneficiados. Não há, em face dessa decisão, nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira seu fundamento, que até agora era majoritário, e a partir de agora os juízes decretarão ou não as prisões cautelares. Prisões cautelares são geralmente aplicadas em casos de crimes hediondos ou em situações previstas em lei em que a justiça vê risco à sociedade ou continuidade do crime. Bom, e para nos ajudar a entender este mais recente entendimento dos ministros do Supremo sobre a prisão em segunda instância, nós vamos conversar agora com o jurista Walter Mairovich. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por estar conosco. Boa tarde, muito bem-vindo. Bom, nossa, a pergunta mais frequente seria em relação se todos os presos teriam a liberdade automaticamente. Já ouvimos agora com a fala que não. Então, qual seria a implicação imediata dessa decisão? Bom, é uma decisão que foi publicada em sessão plenária. Vale dizer, ela começa a valer. Agora, começa a valer e, evidentemente, aqueles que se acham com direito passam a requerer isso. Agora, o Supremo deixou uma janela aberta, que nós acabamos de ouvir o ministro Fachin. É bom explicar bem isso. Ele falou, mas ele não se reportou ao que ficou julgado, ao que ficou decidido, que é uma distinção fundamental. Fundamental no sentido, olha, o Supremo disse que existe a pena de prisão, a pena de prisão, onde se examina o quê? A culpabilidade, onde existe a pena de prisão, e que essa pena de prisão não pode ser antecipada, não se pode ter execução provisória. A partir do momento do trânsito em julgado, morre, mata, acaba a presunção de não culpabilidade, mal chamada de presunção de inocência. Pena de prisão. Se a gente olhar o passado, a gente vai ver na história que a pena antes incidia sobre o corpo da pessoa. Chibatadas, pena de morte. E com a evolução, a prisão vira pena. Pena de privação de liberdade. Isso é uma coisa, deixou bem claro o Supremo. Outra coisa é aquilo que eu chamo de medida de segurança da sociedade. Aquele fascínora que, se não for detido, continua a praticar crimes. Aquele poderoso e potente que vai corromper testemunhas, vai obstruir a justiça. Ora, como faz a sociedade para se proteger? Usa de uma medida cautelar. Então, ou é prisão em flagrante, ou é prisão preventiva, mas que não é pena de prisão. Não se examina a culpabilidade. Mas a proteção da sociedade. Mas a proteção da sociedade, por ser necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal. O Supremo fez isso. Falou, olha, não cabe a execução por violar o princípio da presunção de não culpabilidade. Não cabe a execução provisória. Mas cabe a prisão cautelar, quando necessária. Então, e disse mais, que cada juiz da causa, cada juiz competente, vai examinar a hipótese. Então, a necessidade de requerimento, se vamos imaginar uma situação do presidente Lula, que, segundo o ministro Gilmar Mendes, que sempre fala demais e fora de contexto, disse que a decisão foi contaminada pelo caso do ex-presidente. Então, o ex-presidente, em primeiro lugar, respondeu o processo em liberdade até a confirmação da sentença pelo Tribunal Federal. Ele estava em liberdade. Ele constituiu defensores. Ele se apresentou a todos os atos processuais. Pergunta-se, caiu a jurisprudência. Ele estava preso só por isso. Há necessidade de se ter uma medida cautelar? Sem ser lulista, eu respondo com tranquilidade que não há qualquer necessidade. Vamos para Curitiba agora, porque a defesa, justamente, do ex-presidente Lula, pediu à justiça que ele deixe a prisão. O movimento começa a aumentar aqui em frente à sede da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Isso porque existe a possibilidade do ex-presidente Lula deixar a prisão ainda hoje. Por volta das 10 horas da manhã, Cristiano Zanin, um dos advogados de Lula, entrou para falar com o ex-presidente. Nós aconselhamos o ex-presidente Lula a fazer o pedido para ter a sua liberdade restabelecida com base na decisão proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal. E saímos da reunião e já fizemos, já protocolamos esse pedido. E agora iremos conversar com a doutora Carolina Lebus, que deve analisar o pedido que acabamos de fazer. O ex-presidente está muito sereno, mas também a decisão da Suprema Corte aplicando a nossa Constituição também deu a ele uma luz de esperança de que possa haver justiça no caso do ex-presidente. Segundo a direção do PT, quando o ex-presidente deixar a prisão, ele deve se dirigir para São Paulo. O ex-presidente está preso há 580 dias e pode ser solto graças à decisão do STF contra o cumprimento da pena pós-condenação em segunda instância. O ex-presidente Lula foi condenado em 2017 no âmbito da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. Ele cumpre pena desde o dia 7 de abril, depois de ter a condenação confirmada em segunda instância pelo TRF-4, em 2018, com pena de 12 anos e um mês de prisão. Lula também foi condenado em terceira instância pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que reduziu a pena original para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. Mas como o petista ainda tem recursos a serem julgados pelo STF, pode se beneficiar da decisão de ontem do tribunal e deixar a prisão. Embora Lula seja réu em outros processos, uma nova prisão só poderia ocorrer após o chamado trânsito em julgado, quando não existir mais possibilidades de recurso. O pedido da defesa para a libertação imediata do ex-presidente deverá ser analisado pela juíza de execuções penais, Carolina Lebo, mas não há prazo para isso acontecer. Além do ex-presidente Lula, o STJ calcula que a decisão do Supremo possa beneficiar cerca de 5 mil presos em segunda instância, entre eles o ex-ministro José Dirceu. A gente segue aqui conversando com o jurista Walter Mianovic. A provável saída agora nessa situação do ex-presidente Lula, no cenário político, pode ter algum impacto em relação às forças políticas, mas na prática ele ainda está impedido de qualquer participação na vida política pela lei da ficha limpa, né? Sim, eu acho que agora começa uma segunda etapa. E digo isso pela seguinte razão. Nós vimos no histórico do Supremo uma primeira decisão que dizia que não cabia execução provisória, porque havia de prevalecer o princípio da presunção de não culpabilidade, que é cláusula pétrea, que está na Constituição. Assim decidiu o Supremo e foi relator o ministro Eros Grau. Aí, em 2016, há uma virada. Por quê? Porque o processo nosso, o processo penal, é muito lento. Não havia uma resposta social em prazo adequado. E o Supremo, então, vem com a tese da execução provisória, que não afetaria o princípio constitucional da presunção de inocência. Percebe que o Supremo muda? Agora, vamos pensar na lei de ficha limpa. A questão fundamental, e que foi a do debate no Supremo, foi nada mais, nada menos, do que o princípio da presunção de não culpabilidade, mal chamada de inocência. Foi essa a questão. Poderia ser inelegível alguém que não tivesse uma condenação definitiva? O que entendeu o Supremo? O Supremo entendeu, existe o princípio constitucional da presunção de inocência, mas existe um outro princípio constitucional, que é da moralidade e da probidade. E assim prevaleceu, por votação apertada, a validade, a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Eu pergunto, pode-se mudar de novo, tendo em vista o que foi julgado ontem, onde alguns ministros tocaram no princípio, como o princípio norteador de tudo, quer de questão eleitoral, quer de questão não eleitoral. Em especial, quando alguém tem uma sanção de natureza criminal, ainda que de criminal eleitoral. Então, essa questão, certamente, seguramente, vai ser reagitada no âmbito do Supremo Tribunal. E como se vai decidir? Se vai manter a jurisprudência ou se não vai manter? Infelizmente, eu não tenho esfera de cristal. Bom, o Ministério Público Federal, em Curitiba, estima que dos 74 réus da Operação Lava Jato, condenados em segunda instância, pelo menos 38 podem ser soltos após a decisão do STF. Mas há quatro presos de outras operações também. Em Belo Horizonte, a defesa do ex-governador, Eduardo Azeredo, informa que também vai pedir a libertação do Tucano. Na lista da Lava Jato, estão pessoas que atualmente cumprem pena em regime fechado, semiaberto e aberto. São nomes como o ex-ministro José Dirceu, sentenciado a oito anos e dez meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. Ele está no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, preso desde março de 2015 e condenado a 104 anos de prisão, que colabora com os investigadores em delação premiada, também poderá sair da cadeia. Outro que seria beneficiado é o ex-executivo da Engevix, Gerson Almada, também preso no Complexo de Pinhais. Em Belo Horizonte, a defesa do ex-governador, Eduardo Azeredo, anunciou que vai pedir a soltura do político, condenado em segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a 20 anos de prisão no processo do chamado Mensalão Tucano. Entre os presos da Lava Jato, condenados em segunda instância, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, não poderão ser soltos porque estão presos preventivamente em outras ações. E a decisão do STF repercutiu na imprensa mundial que acompanha o julgamento em Brasília. O site do jornal francês Le Monde lembra que o ex-presidente está preso desde abril de 2018 após um processo polêmico e com a decisão do STF ele poderá ser libertado. O jornal norte-americano Los Angeles Times começa sua matéria afirmando que a decisão da Suprema Corte pode soltar cerca de 5 mil presidiários que esperam suas apelações. A página do jornal alemão Der Spiegel diz que a decisão do STF deixa os infratores condenados livres até o esgotamento de todos os recursos e milhares podem se beneficiar da decisão. O jornal espanhol El País lembra que, além de Lula, a decisão do STF vai beneficiar mais 4.895 reclusos. O argentino Página 12 diz que a tensão no julgamento cresceu como numa partida de futebol com um auge às três da tarde, quando estavam cinco votos contra três a favor. E a manchete do Português Diário de Notícias é que Lula pode sair em liberdade a qualquer momento, mas lembra que ele não terá possibilidade de se candidatar a cargos públicos. Os ministros favoráveis argumentaram sobre a sensação de impunidade. Os contrários se basearam no que diz a Constituição. Então, doutor, só uma mudança na Constituição pode trazer um entendimento definitivo dessa questão? Olha, isso é importantíssimo. O que existe é um processo penal moroso, demorado, que não dá resposta no momento adequado. Isso é uma coisa. O que se está cogitando? Na realidade, se está tentando pegar um esparadrapo e colocar numa fratura exposta. Esse esparadrapo se chama emenda constitucional. Ora, não cabe, não existe ao constitucionalista algum que sustente o contrário. Não cabe emenda constitucional para derrubar cláusula pétrea, que é a presunção de não culpabilidade. Não cabe só por outra Constituição. Então, essa história de querer reemendar mal e porcamente não dá certo. Se isso passar no Congresso, pode ser derrubado no Supremo por inconstitucionalidade. Se derruba, sim, inclusive, vai se dar uma liminar de pronto para evitar. Mas o ministro Toffoli jogou a bola para o Congresso, né? O ministro falou, olha, então agora o Legislativo pode decidir diferente. Sim, mas veja a incongruência e talvez uma explicação por ele ter sido reprovado em exames da magistratura. Veja, o que ele propõe? Primeiro, primeiro, e os jornais noticiaram, o Globo e a Folha de São Paulo, o Globo em matéria e a Folha em coluna, que o Toffoli disse aos senadores que estiveram com ele que a presunção de não culpabilidade não era cláusula pétrea e, portanto, cabia emenda constitucional. Isso até um reprovado em exame de OAB sabe que não é assim, que é cláusula pétrea. A segunda colocação, depois que ele percebeu o grande fora que deu, foi uma tentativa ontem de escapismo, de tirar um coelho da cartola. E o que ele disse? Ele jogou tudo nas costas do Congresso e, de novo, disse, é só mudar o artigo que está em exame. Ora, ora, é uma coisa inacreditável. E por que, Aldo, é inacreditável? Pela seguinte razão, o Supremo tinha acabado de decidir que aquele artigo estava em conformidade. Se mudar aquele artigo, não vai estar em conformidade. Isso é de uma obviedade urlulante, como diria o grande jornalista Nelson. Para terminar, eu queria uma opinião tua no seguinte sentido. Essa discussão toda está dentro dessa tremenda polarização que a gente vive hoje no país. A questão central, me parece, são duas, vou tentar aqui apresentar. Uma é o destino do ex-presidente Lula e a outra é a sensação de impunidade e como se responde a isso. Na tua avaliação, uma decisão como essa, independentemente destas polêmicas, depois dessa decisão, o país, o Estado Democrático de Direito, ele sai fortalecido ou enfraquecido? Olha, se a gente pensar que o Supremo é um tribunal constitucional, que ele é o guardião da Constituição, assim ele interpretou. Essa interpretação é razoável? É mais do que razoável. Basta ver a apertada votação, onde se diz que existiam os garantistas, e é bom que eles existem, os que garantem a Constituição, e os consequencialistas, aqueles que também é importante que existam, porque eles conseguem enxergar para frente e as consequências. O Brasil é o país, evidentemente, da impunidade. Poderosos e potentes conseguem sempre escapar. Poderoso é quem tem poder de Estado, políticos, e potentes quem tem poder econômico. Então, conseguem escapar. O que fazer para que não mais ocorra isso? Há uma necessidade de uma nova, eu vou usar uma expressão que é adequada, política criminal, mudar a política criminal, que é a sabedoria legislativa do Estado. Assim já se definiu. Por meio do quê? Vamos mudar o Código de Processo Penal. Por exemplo, vamos fazer que nem na Europa, ao invés de ter um juiz de primeiro grau, de primeira instância, um Moro, por exemplo, como tivemos, vamos ter um tribunal, um órgão colegiado. Tira o protagonismo do juiz e a possibilidade de se reduzir o número de recursos. Há a resposta mais rápida. Vamos fixar o Supremo como só um tribunal constitucional, não um tribunal em que até jogo do bicho pode parar lá. Tem prisão, é questão constitucional. Bom, em síntese, há necessidade de uma reforma do nosso processo penal para que se tenha uma resposta e que se acabe com a impunidade. Agora, é importante essa decisão? É uma decisão que foi lançada, que tem que ser observada. Resolveu o problema? Não, o problema agravou-se, porque a impunidade está aí. Mas como resolveu o problema da impunidade? Mudando a política criminal, se construindo. Enquanto tiver o fla-flu, nós não vamos a lugar nenhum. Concordo com você. Obrigado pela tua participação aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. A gente vai para um rapidíssimo intervalo. Na volta, notícias internacionais no Chile. O presidente apertou o cerco e os manifestantes organizam mais manifestações para hoje à tarde. A gente volta já. Nas notícias internacionais, manifestações na América Latina e poluição extrema na Índia. A poluição do ar na capital, Nova Delhi, com 21 milhões de habitantes, chegou aos piores níveis já registrados. O governo declarou emergência pública de saúde, fechando escolas e limitando a circulação de veículos pelas ruas. Um rio que cruza a capital ficou cheio de espuma com produtos químicos. Mais de 30 voos foram desviados por causa da nuvem tóxica provocada em grande parte pelas queimadas feitas por agricultores que preparam a terra para o plantio. A Organização Mundial da Saúde considera o índice de 25 partículas por milhão tolerável para a saúde humana. Mas em Nova Delhi, já chegou a 900 partículas em algumas regiões. No Chile, o presidente Sebastián Pinheira decidiu apertar o cerco aos manifestantes. Ele anunciou que vai enviar ao Congresso projetos de lei para penalizar saques, barricadas e ações de pessoas encapuzadas, assim como melhorar a vigilância do Estado. Os manifestantes se organizam para outra grande concentração nesta sexta-feira, à tarde, e esperam repetir a maior manifestação em décadas na história do Chile, na semana passada, quando 1 milhão e 200 mil pessoas ocuparam o centro da capital, Santiago. Na Bolívia, a pressão pela renúncia do presidente Evo Morales fica maior a cada dia. Arce Guzman, prefeita da cidade de Vinto, da província de Cochabamba, foi humilhada publicamente pela multidão por ter transportado camponeses apoiadores de Evo Morales para enfrentar manifestantes contra o presidente. Arce Guzman teve o cabelo cortado, foi pintada de vermelho e obrigada a andar descalça por vários quarteirões. O resultado das eleições é questionado pela oposição e a organização dos Estados americanos faz uma auditoria no sistema eleitoral. A gente faz um rápido intervalo na volta dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, o símbolo da Guerra Fria que durante anos dividiu o mundo em dois blocos. Voltamos já. Amanhã se completam os 30 anos da queda do Muro de Berlim, que foi o símbolo da Guerra Fria e por anos dividiu o mundo em dois blocos. 30 anos após a queda do Muro de Berlim, a imponente estrutura de concreto e tijolos que dividiu a socialista Alemanha Oriental a leste e a República Federal da Alemanha a oeste ainda continua viva em pequenos trechos nas praças e parques ou em pedaços vendidos como souvenirs aos turistas. O muro dividiu a cidade de Berlim ao meio e começou a ser construído em 1961 como um símbolo físico da chamada Guerra Fria. Ele se estendia por mais de 60 quilômetros com até 100 metros de largura. Além de arame farpado e mais de 300 torres de vigilância e controle construído pelo Bloco Comunista com o objetivo de evitar a saída de pessoas para o lado ocidental. Com o fim da União Soviética e da chamada Cortina de Ferro, o muro perdeu o sentido e ditou um novo destino para a Alemanha, dividida desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. No dia 9 de novembro de 1989, alemães eufóricos começaram a escalar o muro e ficou claro que o símbolo físico de uma divisão ideológica não podia continuar em pé. Armados de martelos, picaretas, pedaços de pau e outros instrumentos, aos poucos as pessoas foram derrubando esse símbolo da divisão. A Alemanha seria finalmente reunificada em 1990. JC1 termina aqui, uma ótima tarde para você. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, arroba Jornalismo TV Cultura, no Twitter, arroba Jornal Underline Cultura e no YouTube, pelo canal Jornalismo TV Cultura. Boa tarde para você, ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Tchau.